Eu? Eu já levantei. E a Charlotte? A Charlotte não quer levantar, não? Nossa, já é quase oito horas. Eu preciso sair, que o Carlos Gustavo vai chegar agorinha. Meu Deus! Como é que eu faço? Deixar essa bolinha de pele, eu acho que eu vou largar essa bolinha de pele dormindo sozinha aqui. É, porque não quer acordar, não quer levantar, não. Eu não vou voltar pra cama mais e fazer companhia pra ela, não. Chega de cama. Vou tomar banho, ó. Sai. Vai ficar sozinha, então. Acorda, Charlotte. Acorda que não é hora mais. Pode ir acordando, depressa. Vai dando suas espreguiçadas aí, porque nós vamos ter que sair. Como é que vai fazer? Ah, não. Vou mostrar isso aí pra mamãe e pro papai. O que que tá acontecendo aqui? Eu preciso sair e tem, assim, alguém aqui que não quer deixar eu sair. De jeito nenhum. Vocês podem atrasar mais aí com o Carlos Gustavo, aí no hospital, porque, sabe? Não tem jeito.